Eu sou a voz que clama no deserto. Vim para preparar o caminho e anunciar sua chegada. Mas pedir minha cabeça numa bandeja. Eu sou João Batista e você vai conhecer a história de Jesus como eu conheci. Próxima terça, 8h45 da noite, estreia a nova novela da Record TV. Próxima terça, 8h45 da noite, estreia a nova novela da Record TV.